A Yom Yom do dia 17 de Adar 2 também nos traz observações técnicas sobre a nossa liturgia, formas de pronunciar palavras, na reza, etc. Então, em acréscimo ou substituição a essas observações, nós vamos para mais um trecho dos acréscimos do A Yom Yom, que também foram selecionados pelo nosso Rebbe, extraídos de um Farbrengen, de uma reunião racídica conduzida pelo Rebbe anterior, onde, quando nessa ocasião ele fez esse pronunciamento, fez essa exposição dessas palavras, nós já vimos parte delas num dia anterior. E aqui ele nos traz, e essa é uma questão recorrente, uma questão até importante, e vamos primeiro, vamos ler o que ele nos traz no dito selecionado, nosso Rebbe, e depois vamos tentar elaborar isso um pouco mais. Ele nos diz, trazendo das palavras do Rebbe anterior, avodata moach it riata meitim, o serviço com o cérebro, com o intelecto, se constitui uma ressurreição, ressuscitar mortos. Vamos ver mais adiante o que isso significa. Em davar kar mimet, não existe nada mais frio do que o morto, o cadáver que jaz, sem vida, sem o sangue quente se movimentando, etc., o morto é frio. Da mesma forma, ele nos diz que moichin hem krirut, o intelecto por si só é frieza. Como se diz, um sujeito é frio e calculista. Se ele usa apenas o intelecto objetivo, etc., o intelecto pode ser algo positivo, mas ao mesmo tempo é algo muito frio. O sujeito intelectual, aquele que nele predomina, prevalece o intelecto, isso acaba envolvendo calma, serenidade, algo bem assentado, equilíbrio, ordem, método. Então, tudo isso é bom e bonito, mas tudo isso indica o quê? Frieza. Porque uma pessoa que está vibrando, que está com as emoções, ou a flor da pele, ou sentimentos vibrantes, etc., a gente não vê nessa pessoa tanta serenidade, organização, metodologia, tudo assentado, não. O kshemeir, isso ele está querendo nos dizer que o lado intelectual por si só é algo frio. Só que ele nos diz, o frio às vezes é o morto, o morto é frio. O kshemeir oreloki bemoar, mas quando nós conseguimos fazer, brilhar, iluminar o intelecto com uma luz divina, ou seja, quando estudamos, aprendemos sobre assuntos divinos, assuntos espirituais, estudamos Rassidu de forma profunda, entendemos, captamos, interiorizamos as ideias, absorvemos de forma profunda dentro de nós, fazendo com que essa luz divina desses conceitos brilhem, iluminem, não só se façam presentes, mas iluminem o nosso intelecto, o nosso cérebro, nisso consiste, por assim dizer, ou por assim chamar, metaforicamente, a ressurreição dos mortos. Estamos ressuscitando, porque o intelecto sozinho, por si só, como nós falamos, ele é morto. Em que sentido? Que ele é frio, muito frio. No momento que a gente consegue fazer brilhar, iluminar e aquecer o nosso intelecto com a luz divina, então isso é como se estivéssemos ressuscitando o morto. Na realidade, nós já falamos sobre isso em uma outra ocasião, poucos dias atrás, sobre o trabalho espiritual com o intelecto, que tudo começa pelo intelecto e a partir do intelecto deve gerar as emoções e as emoções, por sua parte, devem motivar as ações. Mas que tudo começa pelo intelecto. Isso está muito enfatizado na Hassidut Rabat, na vertente, na linha do Rabat. Rabat é um acróstico de Chochmá Binadat, que fala das três faculdades intelectuais da nossa alma, as três sefirot, de cunho intelectual, traduzindo ao pé da letra, num sentido apenas literal, sabedoria, compreensão e conhecimento, mas, em geral, são faculdades intelectuais. E o Rabat é a vertente, por assim chamar, de a vertente intelectual dentro do meio racídico. E, de certa forma, haviam até controvérsias e discussões sobre isso. E o próprio Walter Hebel, o Rabshinior Zalman, autor do Tanya, fundador da linha Rabat, ele foi criticado e foi contestado, não só pelos opositores à Hassidut, etc., ou os movimentos iluministas, que não viam com bons olhos, o fervor racídico, etc., mas dentro dos próprios Hassidim. Alguns diziam que o Baal Shemtov, originalmente como fundador da Hassidut, enfatizou de sobremaneira o coração, as emoções, os sentimentos, a reza com devoção, com vibração, etc. E, de repente, aqui vem o Walter Hebel, o Rabshinior Zalman, e enfatiza como dando o próprio nome dessa vertente, Chochmabinadat, ou o próprio Tanya, fala muito do conceito de Moachalita Lalev, o cérebro governando o coração, o cérebro direcionando ou conduzindo as emoções. Ele diz, assim como na postura humana a cabeça está acima do coração, que as emoções devem ser dosadas e direcionadas e, enfim, orientadas pelo intelecto. Mas, de certa forma, por assim dizer, havia esse conflito entre intelecto e emoções, ou onde colocar a ênfase, ou por onde começar, ou o que deve prevalecer. E aqui nós vemos dessas explicações que foram elaboradas pelo Rebbe anterior, que, na realidade, o ser humano como ser intelectual, o seu serviço espiritual, principal trabalho, o serviço espiritual nosso, reside no intelecto. Ou seja, saber interiorizar, conhecendo, entendendo, e a forma de absorver é colocar isso dentro de nós pela cabeça, pelo estudo, pela meditação, pela reflexão, e dessa forma ir absorvendo até que isso crie as emoções e sentimentos necessários ou correspondentes. Isso é o principal que nós devemos, ou seja, esse discernimento, que isso vai vir através do intelecto, saber distinguir entre as coisas, saber que o principal não é o lado material, o lado físico-corpóreo, ou aquilo que não está à nossa vista, aquilo que nós não percebemos a olho nu. Então, esse, que é a parte espiritual, a parte divina, para isso tem que haver muito discernimento, e esse discernimento vem através de muito estudo, de muita compreensão, etc. E daí a ênfase que o Sr. Zalman e todos os mestres de Rabat davam no lado intelectual, na importância do estudo, da meditação, da reflexão, etc. Ele nos diz que na época, assim explica o Rebbe anterior, que na época do Beit HaMikdash, por assim dizer isso, talvez vinha de baixo para cima, uma pessoa que ia para o templo lá e via milagres explícitos, ele via e contemplava divindade, então era mais fácil da pessoa estar convicta, por mais que ele vivia num mundo terrestre, físico-corpóreo, cercado de coisas materiais, mas era mais fácil de distinguir entre o bem e o mal, porque indo ao Beit HaMikdash, vendo milagres, isso reforçava a fé, fortalecia a consciência da pessoa sobre a importância do lado espiritual e assim por diante, mas na nossa época do Galut, na época de diáspora exílio, onde não temos o Beit HaMikdash, onde não há milagres explícitos, qual a forma de nós cultivarmos e desenvolvermos esse discernimento, essa sensibilidade para captar que o essencial é o espiritual? Isso através do estudo, do aprofundamento intelectual, da conscientização, que vem através de muita meditação, esforço intelectual, muito pensamento, principalmente quando se trata aqui de entender divindade, que são conceitos abstratos, espirituais, delicados, elevadíssimos. Por isso ele nos diz que nós devemos utilizar o poder maior que nós temos, que é o intelecto para procurar, captar e absorver e também sentir dentro de nós divindade. Interessante que ele nos fala no serviço a Deus há duas portas introdutórias, por assim chamar. Uma é o serviço a Deus com submissão e subordinação. A pessoa não entende, não sinto, não sei, mas eu faço. Eu me comprometo com submissão, subordinação, independente do que eu sinto, do que eu me identifico ou não, etc. E outra forma no serviço a Deus é a pessoa se identificar sentindo aquilo que está fazendo a importância consciente do significado, da grandeza das coisas. Isso vem através da compreensão, através do conhecimento. Interessante também, assim elabora o Rébio Anterior, que ele fala que nas nossas emoções, quando desponta as emoções, os sentimentos, ele fala que existem três níveis. existem as emoções que são oriundas do intelecto. Ou seja, a pessoa meditou, refletiu, sabe que isso é bom, então desenvolve um apreço por isso, um desejo de aproximação, um carinho por isso, etc. Existe um tipo de emoção que seria um midot, hergueixo, midot e viot, que são, por assim dizer, espontâneas. E nelas pode haver um risco, já que elas não foram criadas, por assim dizer, pelo intelecto, mas despontaram, vieram por si só, quase que instintivamente. Então, nem sempre, aquelas não passaram pelo crivo do intelecto para dizer se isso é bom ou mal, etc. E existe também, as vezes existe aquilo que é a fonte das emoções, que é a vontade essencial da pessoa. As vezes a pessoa quer e deseja algo, nem sabe por quê, não tem lógica nisso, ou talvez até contraria a lógica, mas a pessoa quer e tem um desejo que isso indica uma vontade, algo profundo, mas sem se aprofundar em tudo isso, sem analisar tudo isso aqui agora. De qualquer forma, ele nos fala aquilo que nós já vimos, que o nosso serviço consiste em fazer com que o intelecto se esforce para entender e captar divindade, a ponto de a gente sentir isso dentro de nós, de despertar as nossas emoções e as emoções conduzirem à ação prática. Em outras palavras, intelecto sem emoções é algo falho. Porque se a coisa ficou só no estudo do intelecto, e por assim dizer, a prova dos nove de que ele de fato absorveu é se ele sente alguma coisa a respeito disso. Porque se ficar só no plano intelectual, sem gerar e motivar emoções, há uma falha nesse estudo, nessa meditação, essa captação intelectual não está completa, não é perfeita. Então, de certa forma, as emoções se constituem numa prova e evidência de que se a pessoa de fato captou e absorveu o conceito mesmo a nível intelectual. Por outro lado, quando a gente sabe que o sentimento da pessoa que é emoção é genuína, autêntica, verdadeira, quando isso impele e leva a pessoa para a ação. Quando isso conduz a pessoa a ação, atitudes, onorado, vamos ver, a decisão certa, a atitude certa, é sinal, o sentimento não é só algo vago que é declarado, mas não, de fato é algo que impacta as decisões da pessoa levando ela às ações corretas. Qualquer forma, ele nos diz, por outro lado, quando a pessoa se impressiona com um conceito, uau, isso é uma coisa elevada, então isso também indica que a pessoa absorveu algo disso, e isso tem que chegar até as emoções, como na Hassidut se explica o conceito de coração embotado, ou quando há um bloqueio no coração, a pessoa estuda coisas místicas, profundas, espirituais, teoricamente entende, mas se ela não consegue sentir nada a respeito disso, aqui há um bloqueio, algo está entupido, por assim dizer, há um bloqueio no seu coração que não permite que aquilo que chegou no seu intelecto desça até as emoções. Então, se o coração não vibra, não fica entusiasmado, isso é um sinal que ainda está havendo uma falha ou incompleta aquilo que a pessoa captou na sua mente. De qualquer forma, o Reba anterior, naquele pronunciamento, ele enfatiza a importância do estudo, do aprendizado, da meditação, ou seja, de acionar a nossa mente, o nosso intelecto para as coisas espirituais, como que o início do serviço a Deus está relacionado com o cérebro, com o intelecto, mas ao mesmo tempo ele enfatiza que é imprescindível, é imperativo que esse intelecto desperte emoções e que as emoções levem a ações, porque senão, se o processo não estiver completo, então ele está falho e ele indica que na própria origem há algo incompleto. Então, sempre o serviço baseado no intelecto, ele só é comprovado como completo, como íntegro, quando ele leva as emoções e as emoções levam até a ação. E aqui o ponto adicional que nós vimos nessa última citação, que o intelecto é algo bom, pode ser o início de tudo, mas ao mesmo tempo ele nos diz que não pode ficar só nisso, porque o intelecto por si só, o intelecto é bom, mas ao mesmo tempo ele é frio, frio, calculista, objetividade, ele não tem entusiasmo, pelo contrário, para manter a objetividade, talvez ele não se envolve tanto emocionalmente, etc. E por isso, por um lado, às vezes, a qualidade, a serenidade, a calma, o assentamento, etc., mas em termos de serviço espiritual, de auto-oprimoramento, para a pessoa chegar a algo íntegro e completo, isso tem que envolver não só o intelecto, porque o intelecto sozinho é algo morto, algo sem calor, sem calor humano, sem vibração, como o morto. Por isso ele nos diz quando a pessoa consegue baixar as ideias que estavam no intelecto até o seu coração, até as suas emoções, isso é considerado triatamitim, como a ressurreição dos mortos, ou seja, ele toma algo que por si só, como intelecto, é algo frio, algo frio, sem vibração, por isso chamado, entre aspas, como algo morto, e ele consegue dar vida nisso, ele consegue iluminar seu cérebro com a luz divina, fazendo isso impactar as suas emoções e através disso conduzir e motivar as boas ações, dessa forma, a pessoa está produzindo dentro de si o próprio triatamitim, a própria ressurreição dos mortos, por assim chamar. Associação Associação Tchau, tchau.